No cinema eu não sei cozinhar Nunca foi bom cavaleiro Jurei nunca casar A carta que mandei E não foi eu que escrevi E o poema que te recitei Num livro eu li Não sou bom de futebol E por você já chorei Mas é de verdade estou te amando Me apaixonei O doce do seu beijo enfeitiçou meu coração Vivo noite e dia numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal Vem meu anjo eu sigo com você Até o final Até o final O que é bonito, cara? Que que é isso, hein?